Alô galera do esporte, muito boa noite, sejam bem-vindos, os amantes do futebol, recebam o nosso carinho, sincero e cordial boa noite, a partir de agora a Faf TV estará ao vivo em multiplataforma para todo o planeta em mais uma grande jornada esportiva e mais um clássico do futebol mapanhense, Macapá e Ipiranga Clube farão um jogo daqui a pouquinho pela TV Faf no YouTube e você vai deixando aí o seu like, deixando seus comentários, vai se inscrevendo aí no canal da Faf TV e deixa aí as suas opiniões, o seu ponto de vista, aqui ao meu lado o Rubito Pinambá, o nosso comentarista que vai analisar tudo o que acontece no campo de jogo em termos táticos, físicos e técnicos dos atletas, jogadores em VIN e também do trio de arbitragem, do quinteto de arbitragem, Esporte Clube Macapá e Ipiranga Clube, Rubito Pinambá, seja bem-vindo, boa noite amigo. Boa noite Zeca, boa noite Flávio, boa noite Jairo e todos que estão nos acompanhando, né? Hoje é uma grande partida entre Macapá e Ipiranga. Hoje praticamente é uma decisão, hein? É decisão, decisão. É um duelo na luta contra o rebaixamento e como também sonhar com a classificação. Com toda certeza, o Esporte Clube Macapá vem de um resultado positivo, o Ipiranga Clube, vem, o Ipiranga Clube, o último jogo do Ipiranga Clube, ele empatou o jogo, né Rubi? Ah, daqui a pouco nós vamos olhar aqui o resultado dos últimos jogos do Ipiranga Clube, mas o Esporte Clube Macapá vem de uma virada, é isso aquele jogo contra o Santos? É, o Macapá venceu a última partida de 3x1, né? De virada. Sobre o Santos, né? É a última partida do Ipiranga, o Ipiranga perdeu para o Santos de 1x0. Pois é, então, o Ipiranga Clube tem que ficar com a pulga atrás da orelha, porque hoje é um jogo crucial, né? É crucial para a coruja da torre, para a torcida do bairro e do trem. Uma vitória do Ipiranga Clube vai garantir praticamente Ipiranga entre os quatro primeiros colocados dentro da competição. É mais ou menos isso, né Rubi? Mesmo ele estando atrás do Santos, é isso? É verdade, Zeca. Vejamos a probabilidade das duas equipes. O Ipiranga, ele tem sete pontos. O Santos, ele precisa vencer o Macapá e torcer por uma derrota do Oratório contra o Independente, com diferença de gols, pois o Oratório soma dez pontos e tem o saldo de um gol. E o time Negronil possui um saldo de menos três gols, né? Além disso, torcer por uma vitória do trem contra o Santos, ou uma derrota ou empate do Santos, que tem nove pontos e também tem o saldo de um gol. O Macapá tem seis pontos e um gol negativo. Precisará vencer o Ipiranga e torcer para uma derrota do Santos diante do trem, mas precisará melhorar o saldo de gols, que é de um gol negativo em relação ao Peixe da Amazônia. Uma vitória do São Paulo, já rebaixado contra o Santana, que luta para não cair com cinco pontos, ou até um empate, garantirá o Macapá e o Ipiranga na Série A de 2025. O que é isso aí, garoto? Que maravilha. Rubi, é isso aí, garoto. Olha a tabela de classificação, o trem tem 15 pontos, o Independente está com 14 pontos, o Oratório com 10 pontinhos. O Santos vem na quarta colocação com nove pontos, com a vitória no último jogo do Santos, que venceu o Santana por 3 a 1. O Santos foi a nove pontos, ultrapassou o Ipiranga, que ficou com sete pontos na quinta colocação. O Macapá tem meia dúzia de pontos, seis pontos. Santana tem cinco pontos, São Paulo tem um ponto. Essa é a tabela de classificação. Portanto, hoje, Ipiranga é clube esporte clube Macapá. Se o Macapá venceu o Ipiranga, ele vai a nove pontos, empata com o Santos. Se o Ipiranga venceu a equipe do Macapá, o Ipiranga Clube vai a doze pontos na tabela de classificação. E lá vem as duas equipes. Lá vem o Macapá, lá vem o Ipiranga Clube, lá vem o Negranil, o Leão Azul da Avenida FAB para o campo de jogo. O Quinteto de Arbitragem também, já se apresentando ali, na placa do Amapazão, se crede 2024. A equipe do Esporte Clube Macapá vem todo de branco, com detalhes aí nos meiões azuis. Com detalhes brancos, calções brancos, camiseta branca, os detalhes em azul. Ipiranga Clube no seu Negranil, em preto e azul. É isso aí. Vamos à execução do hino nacional? Vamos curtir a execução do hino nacional? E depois teremos as escalações das duas equipes aí. E depois teremos as escalações das duas equipes. E depois teremos as escalações das duas equipes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dois territórios que hoje passaram a ser o estado O estado do Amapá, o estado de Roraima, o estado de Rondônia e também o estado do Acre E o Esporte Clube Macapá foi o primeiro clube a ganhar essa grande competição O Azulino da Avenida Vab e o Ipiranga Globo duelam daqui a pouquinho, Rubi? É, o Esporte Clube Macapá, naquela época, tinha grandes valores, né? Como Castelo, Jonas, Bira, né? Marco Antônio Grande, grande time A gente pode até escalar aquele time Aloysio, Castelo, Albano, Assis e Jonas Haroldo, Ademir e Marco Antônio Olivar, Bira e Barradas Olha o Ipiranga Clube Olha o negro anil do bairro do trem Vem aí o time da Coruja da Torre Escalado aí pelo professor Vamos chamar lá o treinador do Esporte Clube do Ipiranga Clube É isso aí Olha o Ipiranga Clube com o Redson com a camisa 12 Bruno com a 2 Pedrão com a 3 Gustavo Xingu com a 4 Enzo Hitaco Com a 14 É o quarteto de zagueiros Dois alas e os dois zagueiros de área Léo Carioca, Cauã, Guilherme, Mário Godói E o Rafinha formam o quarteto do meio de campo Jefferson com a 9 E o Eli com a 10 O Rafinha com a 10 O Mário Godói com a 8 O Cauã com a 7 E o Léo Carioca é o quarteto do meio de campo A zaga com o goleiro O Redson, o Bruno, enfim O Pedrão É o Ipiranga Clube O Negraninho do Bairro do Tempo Que precisa de um resultado mais do que positivo Porque está longe da tabela Está lá no meio da tabela de classificação Olha o Macapá com o goleiro Ronaldo Felipe com a 3 Cassio com a 5 Zazia Taíde com a meia dúzia Sanderson com a 7 Felipe Fazendinha com a 8 João Afuá com a 10 Rian Kaique com a 11 Maurinho com a 11 Jeremias com a 14 Juninho com a 18 Essa é a equipe do Esporte Clube Macapá Uma equipe formada na categoria de base O Esporte Clube Macapá utiliza esses jogadores Que disputaram a Copinha São Paulo de Futebol Juniores É uma equipe que vem surpreendendo dentro da competição Vem com resultados positivos nos seus últimos jogos Começou a competição com duas derrotas seguidas E depois veio se recuperando dentro da tabela de classificação E hoje já está aí na quinta colocação da competição Ipiranga Clube Esporte Clube Macapá Lá no centro do gramado no estádio Milton de Souza Correia O Zerão no meio do planeta Rubi Zeca, as coisas não vão muito boas Lá para o lado da Do Ipiranga, né Da Coruja da Torre Coruja da Torre, né Teve vários jogadores que recidiram o contrato, né É no caso do atacante Lucaco O zagueiro Augusto Pedra O zagueiro Maurício Santos O meio-campista Matso Santos O atacante Samuel Freitas E o meio-campo também O Marcos Vinicius E o meio-campo Rodrigo Mamed Além Além Dessa Dessa rescisão de contrato Nós tivemos agora uma baixa, né No aquecimento Ali o jogador Batata, né Batata O Paulo Roberto Batata O Paulo Roberto Batata Que estava O filho do Ana Estava escalado ali Para Vai entrar jogando Vai entrar jogando ali no lado esquerdo Com a caminha número 6 Sentiu ali E não foi possível Vim para o jogo E o seu substituto será o Enzo Olha, o árbitro da partida será o professor Márcio Bastos O bandeira número 1 É o Luan É Patrick E O Gerson Gama É o bandeira Número 2 Aqui conosco Aqui o Jairo Gama Jairo Silva Grande parceiro Estamos esperando aí A presença aí Do Aquino Silva E do Nilson Daqui a pouco estarão conosco aqui Também na cabine Número 1 do futebol amapaense É o Amapazão Sicredi 2024 Apoio Governo do Estado da Amapá E Prefeitura Municipal De Macapá O professor Márcio Bastos Lá no centro do gramado Trilou o apito Tocou na bola O Kaique Rolou a garotinha aqui no tapete verde Do estádio Milton Correa O zerão no meio do planeta O Macapá já tenta uma estocada aqui pelo lado direito Recupera a bola ali A equipe do Ipiranga Clube Com o garotinho Que é Rafinha Domina Rafinha Tentou um ataque por ali A bola recuperada pelo Esporte Clube Macapá Com o Sam Ele esfriou ali no lado direito Já chegou ali O zagueirão Camisa número 3 O Pedrão Mandando pra linha de lado Lateral bola Pra equipe do Esporte Clube Macapá Tá chegando Para remesso Manual Ali O Sanderson Tocou O Pedrão Tirou mais uma Mandou pro lado Afastou o perigo O Macapá começou indo pra cima Do Negranil do bairro do trem Tá chegando aí o garotinho O Sanderson Mais uma vez tirou o Ipiranga Clube O Esporte Clube Macapá tentando Entrar na área do Ipiranga Clube Se defende muito bem O Negranil do bairro do trem Teve várias baixas Jogadores dispensados Recisão de contratos Ipiranga vive uma crise Interna E a gente espera que o Ipiranga Proça se recuperar dessa crise Olha o Macapá Bola do Sanderson Pra dentro da grande área Afastou a zaga Chegou o zagueirão Gustavo mandando a bola Pra linha de lado É lateral Para o azulino Da Avenida Fab Tá chegando aí O garotinho Sanderson Já cobrou Recebeu Olha o Afuá É bom de bola É habilidoso Chegou a zaga do Ipiranga Clube Girou mais uma O Macapá Pressiona A bola sai pra linha de lado É arremesso manual Rubito Pirambá O Macapá Vem pra cima do Negranil Aproveitando a instabilidade Do Negranil Do bairro do trem Já forçando o primeiro gol do jogo Hein Rubi É verdade O Macapá já forçando Aqui pelo lado direito Com aproximação ali Do Sanderson Do João Afuá E mais o Kaique ali Tentando entrar ali Pela defensiva da equipe Do Ipiranga É isso aí Torcida brasileira Tem falta pra equipe Do Ipiranga Clube Falta ali pra cima Do Cauã Chegou rasgando O zagueiro Felipe O Macapá vem de uma vitória Se aproximando por ali O Léo O Léo já espetou No lado do canhoto Pro Cauã Domina Cauã Tentou fugir da marcação A bola sobra ali Pro Felipe O Abra tá em cima do lance Marcando uma irregularidade Ali no ataque Do Negranil Falta do Cauã Falta de ataque Falta no ataque Do Negranil Do bairro do trem É o Amapazão Ciclade 2024 Bombando aí Na sua telinha Deixa aí o seu like Faça sua inscrição Aí no canal Da FAF TV Quando nós atingirmos Aí Três mil torcedores A FAF TV Estará sorteando aí Uma bola oficial Do Amapazão Ciclade 2024 Já se afunilando Chegando a sua reta final Quatro clubes estarão aí Nas quartas de finais Da competição Os dois ficarão Na intermediária Os dois que estarão Na intermediária Da competição Estarão classificados Para o próximo Amapazão Os dois últimos Calocados Descerão Para a segunda divisão Para a série B Do Amapazão Que começa logo após O Amapazão Série A 2024 Olha a bola chegando Lá pelo lado Canhoto Macapá tentando Lá pelo lado esquerdo No domínio Vai na linha de fundo A bola correu demais Foi embora Para a linha de fundo É tiro de meta Para o Ipiranga Para o Ipiranga Clube Para evitar Para evitar esse tipo Pedrão Pedrão Bem povoado Edson Para o Ipiranga Fazendinha, tentou o lançamento, o lançamento muito longo a bola vai embora pra linha de lado, lateral bola pra equipe do Ipiranga Clube, tá chegando ali o Bruno, o arremesso manual demora demais o Bruno a torcida do Ipiranga começa a chegar em grande número aqui no estádio Milton de Souza Correia o zerão no meio do planeta bola parada por ali falta cobrada, bola com Pedrão domina Pedrão, zagueirão fazendo sua estreia hoje com a ausência do Pedra olha a bola dominada com o Mário, Mário Godoy já abriu lá no lado direito com o Bruno tenta o lançamento chegou na hora certa ali o Maurinho mandou a bola pro lado, a lateral bola para o negro e o Nildo Bairro tem arremesso manual no comando de ataque tem um Ipiranga Clube ali com o Jefferson brigando lá no fundo a bola sai o Bandeirinha está dando arremesso manual para o Esporte Clube Macapá o jogo começou truncado o Macapá abafando o Ipiranga agora tentando sair para o ataque, Rubi? sim, sete minutos de jogo a gente vê a equipe do Macapá se entregando, se doando se aproximando bastante quando o Ipiranga está com a posse da bola ali mas a gente vê que ainda o Macapá ainda é a equipe que está com a mais posse de bola ali mas vem com bastante velocidade quando sai daqui de trás se distribui muito bem ali no setor de meio campo da equipe do Ipiranga e o Ipiranga tem a dificuldade dele quando ele vai ao ataque aí falta mais aproximação ali para tentar chegar na defensiva da equipe do Macapá olha o Filipinho vai ali, vai ali tabelando com o Cauã mandando-se para o gol do pau golou ali no bico da pequena área olha que linda jogada do Filipinho aqui pelo lado do Canhoto meteu a cabeça na bola ali a bola foi embora para o Nelivano perdeu uma grande chance ali o Cauã primeira grande chance do jogo, hein, Rubi? é, uma entrada aqui pelo setor esquerdo aqui da defensiva da equipe do Macapá o Eli, o Eli, o Camisa 11, o Eli é Eli ou é Filipe? Eli Eli? Eli chegou ali, entrou entrou ali pelo lado esquerdo ali da defensiva da equipe do Macapá e meteu-se a bola na área ali chegou ali o jogador testando ali e lá vai, Ipiranga o clube invadiu, olha o gol, pintou, bateu, entrou é saco! gol do Enzo Enzo gol do Ipiranga Clube Enzo numa linda jogada aqui do setor da minha cancha lançamento para o Enzo é o Enzo, lateral esquerdo? era o Enzo que parava lá pelo lado esquerdo vamos lá, vamos conferir a jogada ele invade, bate com a perna direita não deu para o goleirão não deu para o goleirão Ronaldo Enzo, placa número 14 do Ipiranga Clube sai na frente a coruja da torre agora Ipiranga Clube tem o Macapá 0 surpresa aí do Enzo em Rubi Tupinambá como é a história do jogo? o Macapá estava mais com intensidade do que a equipe do Ipiranga Ipiranga em duas jogadas aqui ele chegou aqui, ora pelo lado esquerdo aqui com ele essa bola chegou na área ali e o Enzo ali se adiantou ali chegou ali na costa ali do lateral esquerdo ali da equipe do Macapá que é o Zaze e acabou batendo, chutando ali e a bola entrou ali no canto do goleiro Ronaldo é isso aí torcida brasileira futebol show, futebol emoção é aqui no canal da FAF TV ao vivo e a cores aqui na sua telinha bola ali com o zagueirão Pedrão aí tocando bola predão ali com o Gustavo domina o Gustavo, devolve no Pedrão vão trocando vigorinha ali Pedrão e Gustavo a dupla de zaga da equipe do Ipiranga Clube aperto aqui pelo lado esquerdo aqui o garoto Felipe Felipe toca no Cauã vem na dividida ali o garotinho da placa número 8 o Mário Godói a bola escapa ali do Ipiranga Clube mais uma vez lá pelo lado direito vem o Enzo infernizando a zaga do Esporte Clube Macapá chega a zaga do Azulino para afastar o perigo ali com o Zazi a bola vai saindo o árbitro está parado o jogo tem jogador caído no gramado jogador do Negronil do bairro do Trem Rubito Pinambá o Ipiranga 1x0 hein garoto 1x0 né 1x0 se permanecer este placar o Ipiranga vai a 10 vai a 10 e passa do quarto lugar do Santos que está com 9 entendeu aí o Ipiranga perde em saldo de gols para o oratório que é o Ipiranga ele tem saldo negativo né tem saldo negativo de 3 e o oratório tem um saldo positivo de 1 bola 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 parada lá pelo lado direito está aí a grande chance Filipinho lá pelo lado direito com a perna canota vai cobrar com a perna trocada goleiro Ronaldo a zaga do esporte clube Macapá esperta no lance diga Rubi lá vem o Felipe não é o Felipe quem é o camisa 11 do Ipiranga clube ele ah o Eli falou garoto deixa comigo olha o moço clube Macapá bola mandada na área afasta a zaga do azulino do Negro Anil a bola sobra para o Cauã é o Cauã com a camisa número 7 é isso Rubi? sim sim quer dizer que o camisa 11 do Ipiranga clube é o Eli é isso aí o camisa 8 é o Mário Goldão e o 7 é o Cauã é o Negro Anil do Bairro do Demo com muita dispensa nesse final de semana a gente já estava até acostumado com o Pedra na zaga ao lado do Mumu que foi dispensado é o Mumu? é o zagueiro lá? não né? como é que é o zagueiro que foi dispensado lá do Ipiranga clube a dupla de zaga é a zaga era Augusto Pedra e Maurício Santos Augusto Pedra e o Maurício recediram seus contratos ele o Lukaku também que voltou para a Bélgica foi para a Bélgica o Lukaku? é isso aí olha a bola espetada olha o Ipiranga clube no domínio ali com o Jefferson domina Jefferson Jefferson no Pedrão ele abre para o Eli aqui no lado do canhoto ele vai lá no alto divide com o Sam a bola sobra na zaga ali com o garotinho da placa número 5 que é o Cássio chega consertando tudo por ali o Maurinho afasta o perigo a bola sobra com o Zazí Zazí domina toca no Afuá isso aí a gente já conhece camisa 10 é bom de bola na tentativa da jogada ali com o Sanderson a bola vai se perdendo pela linha de fundo tem escanteio poleão azul da Avenida Fab aí a grande chance do Esporte Clube Macapá está chegando ali o camisa número 10 o garotinho Afuá vem aí Afuá na bola parada a dupla de zaga do Esporte Clube Macapá ali o Felipe Felipe Gabriel foi para a área o zagueiro o artilheiro prepara Afuá mandou no primeiro pau bola dividida lá na entrada da grande área bola espetada aqui para o garotinho com a Elia é bom de bola e habilidoso prende foge da marcação vem na dividida vem na raça na determinação cercado por o 5 do Esporte Clube Macapá tem falta marcada falta do Léo Léo chegou pesado ali hein Rubi é um é um é um perde-gane ali no setor né de meio campo ali é o setor que está bastante congestionado ali agora com o placar de 1 a 0 para o Ipiranga o Ipiranga começa a fechar ali aquele setor ali onde o Macapá é forte né pela intensidade ali pelo lado direito que tem muita aproximação ali do Camila número 7 o Sanderson o Felipe Fazendini o João Afuá e com mais aproximação aqui do Kaique maravilha garoto nós queremos com todo carinho mandar um abraço para o Jairo o Jairo que fez aniversário nem convidou a galera da Faf TV rapaz tu foi lá Rubi aniversário ô Jairo ô Jairo não tô lembrado tô lembrado do aniversário é eu tive compromisso no no olha o Macapá vem Pedrão na dividida ele chegou na bola mas o árbitro pegou uma falta e amarelou para o zagueiro o Pedrão e aí Jairo tá tudo tranquilo aí parceiro boa né bem tranquilo é isso aí um para o Ipiranga Clube zero para o Esporte Clube Macapá com esse resultado o Ipiranga vai ultrapassando o Santos voltando ficando entre os quatro na tabela de classificação né Rubi é verdade ele perde ele perde por oratório em saldo de gols porque o Ipiranga ele tá com saldo negativo né tá com saldo negativo o Ipiranga vai a quantos pontos Ipiranga vai a dez empata com oratório só que o oratório tem um gol positivo mas ele fica entre os quatro né ele fica em quarto lugar se o campeonato terminasse hoje ele ficava em quarto lugar embora embora com embora com saldo negativo ali mas ele ficava em quarto é isso aí torcida brasileira tem jogador tem jogador caindo no gramado olha o trem tem 15 o independente tem 14 o oratório 10 o Ipiranga tem 10 pontinhos o Santos o Santos tem 9 pontos o Ipiranga nesse momento tá com 10 pontos está entre os quatro primeiros colocados com essa vitória parcião nenhuma falta Pasolino da Avenida Fábio ali pela meia esquerda mandando um abraço pra Maria Helena Ribeiro lá na Zona Norte curtindo o melhor do futebol show aqui no canal da Faf TV tem falta Pasolino da Avenida Fábio Ipiranga vai vencendo 1 a 0 gol do Enzo o garotinho que veio no lugar do Paulo Roberto Batata olha lá bola mandada no segundo pau subiu a zaga por ali chegou o Pedrão chegou o Felipe meteu a cabeça na bola ela foi embora a linha de fundo tem tiro de meta pra equipe do Ipiranga Clube mandar um abraço pro zagueirão Gonzaga cria do Ipiranga Clube passagem bonita pelo independente pelo Amapá Clube grande Gonzaga olha lá bola espetada no comando de ataque subiu o Felipe meteu a cabeça na bola vem na dividida ali o Sanderson bola com a Fuá vem na dividida melhor o Ipiranga Clube é na dividida vem limpando a jogada vai espetar no lado direito pro Afuá lá vem o habilidoso aliás é o garoto da placa número 11 o Kaique chegou o Pedrão chegou na boa tô gostando do zagueiro Pedrão hein Rubi enquanto enquanto a equipe do do Macapá ela ela aposta na aproximação né aproximação e sai forte pro ataque enquanto que a equipe do do Ipiranga eles apostam ali no passe longo né no passe longo aproveitar a velocidade ali no ataque pegando pegando a defensiva ali da equipe do Macapá desprotegida olha o Macapá olha o Macapá chegando o jogo tá aberto olha a tentativa de longe era o Kaique que tentava a bola além ele e o Maurinho por cobertura a bola foi embora pra ir de fundo é tiro de meta diga Rubi Zeca vamos mandar um abraço pro Babila rapaz o Babila que sempre grande Babila e um abraço também pro pro meu amigo lá no na rodovia do Pacoval ali o Didi que tá também nos prestigiando maravilha é isso aí a galera curtindo o melhor do futebol show aqui na Faf TV Ipiranga Clube um Macapá zero é uma mapazão se afunilando é a briga pra ficar entre os quatro e pra quem sobe quem desce na elite do futebol o Mapaense olha a bola com o Jefferson dominou na hora de distribuir a jogada por ali foi mal o Jefferson bola saiu pra linha de lado lateral bola pra equipe do Esporte Clube Macapá o Sanderson é isso aí vamos lá o Jefferson Antunes eu moro em Ribeirão Preto eu sou São Paulino estou torcendo pro Macapá a galera lá em São Paulo lá vem o Esporte Clube Macapá chegando ali com o garotinho Jeremias sumido ainda do jogo Jeremias linha de fundo tem escanteio tem escanteio o Pasulino da Avenida Fábio tá chegando lá com a camisa 14 o garotinho Jeremias o Felipe vem pra área vem toda a bateria da Azulina ali pra dentro da entrada da grande área agora sim lá vem ela alçada subiu ali a zaga do Esporte do Ipiranga Clube ali com o Léo afastando o perigo a bola sombra ali com o Maurinho lá vem o Esporte Clube Macapá chega firme o Cauã afasta o perigo a bola pega um efeito danado cai lá no lado direito lá no lado canhoto com o Kaique o árbitro tá parando o jogo tá marcando esse canteio pro azulino da Avenida Fábio chegando Jeremias o Macapá continua agressivo com intensidade ali pelos lados pra tentar empatar o jogo que esse placar não lhe interessa já tem jogador do Ipiranga Clube sentindo câimbras nós estamos aí com 21 minutos já dá pra sentir câimbra já sente com 21 minutos de jogo Rubilota eu acredito que não só se esse jogador a impressão que nós temos lá no centro do Gramar não dá pra gente ver pela imagem aqui esse nosso cenegrafista vai pegar lá jogador do Ipiranga Clube vai deixar o campo de jogo sentindo câimbra tem escanteio Ezeca só pra informar se permanecer este placar o o Ipiranga vencendo o Macapá o Ipiranga vencendo e o Macapá fica com os 6 pontos e o Ipiranga vai vai a 10 e se o Santana vencer o São Paulo o Santana vai olha o Macapá girou bateu na trave mas subia a bandeira por ali marcando o impedimento no ataque da Zulino da Avenida da Vabe o pau comendo por aqui o Macapá tentando uma estocada a bola beijando a trave ali do goleirão Radisson Rubi pode cumprimentar aí garoto aí o Santana vencendo o São Paulo o Santana vai a 8 e o rebaixado será o Macapá Macapá e o São Paulo entendeu que maravilha mandando um abraço pro Isaac alô Isaac grande parceiro lá em Santana olha na segunda-feira tem independente e oratório aqui no canal da FAF TV lá vem o Azulino da Avenida Fabe lá pelo lado Canhoto mandou na área a bola vai passando vai chegando vai bater pro gol já marcava uma irregularidade ali do Zazi na hora de dominar a bola bateu no antebraço do Zazi em falta marcado no ataque do Azulino da Avenida Fabe falou Isaac mandando um abraço a torcida do Carcará da Vila Maia se nós fôssemos eleger qual a melhor torcida do Amapazão sem dúvida nenhuma a torcida do Independente é show de bola hein Roby com certeza tem prestigiado bastante bastante o campeonato aí vem em massa vem empurrando a sua equipe mas a gente vê aí a equipe do Macapá né como é o futebol olha o Macapá vinha bem vinha bem sofreu o gol sofreu o gol mas o Macapá mas continua na mesma pegada vem bastante com a mesma pegada mas sem objetividade enquanto que a equipe do Ipiranga ela veio duas três vezes aqui veio com mais objetividade do que do que a equipe do Macapá é isso aí olha o Macapá ele entra pelos lados aqui com essa bola só que ele põe essa bola na área mas ele não tem aquele jogador de ofício ali na área pra ter uma referência ali enquanto que a equipe do do Ipiranga ela tem ali o Jefferson ele além dele dele se movimentar bastante ali ele vem e recompõe recompõe aqui e isso dá oportunidade pra essas bolas irem pelos lados ali e chegá-la na área que maravilha galera olha o torcedor pedindo a volta da Copa Norte o famoso Copão da Amazônia né que depois se transformou na Copa Norte hoje é a Copa Verde saudade daquela época boa de ouro do futebol do norte do Brasil eu estou no Amazon assistindo o Vutebol a Mapaense é o Washington Marinho Silva curtindo o Cauã o Cauã isolou mandou a bola pra linha de fundo mandou direto pra linha de fundo é tiro de meta mandando um abraço pro Eldonor está lá em boa curtindo o programa boa noite valeu garoto está lá em Belém do Pará o Antônio Pereira mandando boa noite também curtindo o melhor do campeonato a Mapaense lá em Curitiba lá em Curita capital paranaense olha o Piranga Club se fechando ali com o garotinho que é Rafinha tem falta marcada ali e uma bronca do zagueiro da defesa do sistema defensivo do Esporte Clube Macapá ali pra cima do Rafinha falta marcada pra equipe do Ipiranga Clube que vai vencendo por um tento a zero o gol do Enzo garotinho vem em Luminazo entrou na última hora no lugar do Batata e fez o único gol do jogo vai vencendo o Neogranil diga lá Rubi esse lance anteriormente aqui que o Cauã partiu aqui pelo lado esquerdo aqui ele já ia procurando de novo o Enzo lá pelo outro lado só que ele pegou pegou mal ali no pé ali mas ele vê ali que como o lateral esquerdo ali o zaze do Macapá ele procura muito avançar ali apoiar e ele tá o Enzo tá entrando ali naquele espaço ali que fica sem marcação que deveria ser cobrido ali pelo volante que maravilha é isso mandando um abraço pro Patinho tá lá em Aracaju o Eldenor tá lá curtindo com a gente o programa em Belém do Pará o Antônio Pereira também curtindo lá em Curitiba o Arriele Gomes é isso aí bora meu Ipiranga Clube o Robert Kennedy bora Ipiranga o Robert tá lá em Londrina no Paraná é isso aí é o canal da Faf TV bombando na sua telinha Rubi um abraço pro nosso amigo o o Profeta né o Profeta e o e o Zezinho Macapá que estão também nos acompanhando que maravilha o Douglas Lima Farias também curtindo o canal da Faf TV lá em Afuá torcendo pelo Afuá o camisa número 10 do Esporte Clube Macapá garotinho lá da Veneza Marajoara olha a bola dominada ali no setor da Minha Câncer ali com o Rafinha tocou por último aí no Afuá a bola saiu o Brenha de lado arremesso manual para a equipe do Negranil do bairro do Trem tem falta marcada tem não segue o jogo com o Rafinha que é bom de bola o Rafinha foi agarrado pelo Zazí falta marcada diga lá Rubi o Macapá ele tá com uma dificuldade devido a ele não ter aquela referência ali entre os zagueiros da equipe do Ipiranga o Macapá ele entra muito pelos lados ali entra pelo lado quando essa bola chega nos lados ali eles procuram colocar essa bola na área ali mas quando é colocada na área tem que ter pelo menos 4, 5 jogadores ali chegando ali na área o Macapá que hoje sente a falta do Jonatas sente a falta Jonatas que era o referência enquanto que o Ipiranga tá fechado ali tá com com 3 zagueiros fechados ali enquanto quem entra por dentro ali do Macapá é o Kaique o Kaique entra por dentro ali mas ele tem ali próximo dele 3 tem o Pedrão tem o Gustavo Xingu e tem mais o Léo Carioca ali fechando ali olha a bola mandada pro interior da grande área vai subir subiu olha o gol do Ipiranga com cobertura Jefferson pra fora olha que chance na tabelinha do Mário Godoy a bola sobrou livre livre ali na entrada da pequena área o Enzo o Enzo novamente apareceu livre o goleiro Ronaldo saiu ele deu um tapinha na bola ela cobriu o travessão ali ele entra na diadonal e foi embora pra linha de furo o goleiro Ronaldo que chance perdeu o Enzo em Rubi Tupinambá ele entra na diagonal ele te te vê que os dois volantes ali da equipe do Macapá eles não tem a preocupação de marcação eles estão mais atacando do que marcando enquanto com isso o Enzo vem ali vem de trás ali entra na diagonal ali sempre entrando ali entra os zagueiros ali ora ora na costa ali do lateral esquerdo do Zaz e sempre entrando também entra ali o Felipe e o Cássio maravilha galera tem falta para o Azulino da Avenida Fab é o Amapazão se crede 2024 bombando aí na sua telinha olhou a foar para o Azulino da Avenida Fab para o Esporte Clube Macapá vai mandar na zona da Grião meteu efeito na bola a bola sobe por ali chega a zaga afasta sobra tentou de meio a bicicleta a bola foi embora para o Nivuno é tiro de meta para a equipe do Negranil do Bairro do Tren que vai vencendo por um tento a zero é o Amapazão se crede 2024 30 minutos cramada etapa primeira com esse resultado Ipiranga Clube volta a ficar entre os 4 melhores colocados dentro da competição é isso aí torcida brasileira olha a bola espetada na área passou ficou com Cauã domina Cauã perdeu o time falta marcada falta marcada ali para cima do Cauã lá na intermediária falta marcada para a equipe do Negranil do Bairro do Tren o Negranil da Maria Helena o Negranil do Vavá do Pitel do Gonzaga o Negranil do Bairro Proletário da capital amapanhense quem sabe na bola parada é de longe mas de longe estão bencião hein Rubi é a defensiva ali do do Macapá estão preocupados em mais atacar devido ter pego esse gol né então isso é natural estão despreocupados pela entrada ora o Léo Carioca ora o Enzo o Cauã o Mário Godoy também entrando ali lá vem o Ipiranga olha a pancada para o gol do Ravinha goleirão Ronaldo pegou em dois tempos mais uma chance do Ipiranga Clube na bola parada Rubi é um balaço ali que bateu ali no peito do goleiro mas foi uma defesa ali de dois tempos pegaram uma falta ali para cima do Jere a galera protesta a torcida do Ipiranga Clube protesta o Eli diz que não fez nada mas está pegado a infração falta marcada para a equipe do Azulino da Avenida Fab ali com a camisa número 7 o Sam o Sanderson camisa número 7 vai deixar para o Afuá o placa número 10 é o Amapazão Sicrete 2024 bombando aí na sua telinha e a galera curtindo o melhor do futebol mandando um abraço aí é para o Eliezer Silva está ligado na transmissão olha a Fua mandou na área subiu o Mário Godó e afastou o perigo caiu lá na canhota lá no lado esquerdo vai mandar na grande era na zona da Grijão a bola foi direto para os braços ali do goleirão o Redson que fez a defesa segura o Ipiranga Clube fez 1x0 mas o Macapai é quem mais pressiona começou pressionando e continua na pressão apesar da vitória do Ipiranga ele agride mas sem objetividade sem objetividade né ele entra pelo lado ali mas não tem referência ali dentro da área ali entre os dois zagueiros ali então entra pelo lado põe essa bola na área mas sem referência na área ali dificilmente vai fazer o gol enquanto que a equipe do Ipiranga quando sai daqui de trás o Enzo ali se adianta ali e eles procuram o Enzo entrando ali na costa dos dois volantes ali e mais no lateral esquerdo dos asas ali e isso leva perigo ali para a defensiva da equipe do Macapá é isso aí olha o professor Márcio Bastos o árbitro da partida vem ali conversar com a comissão técnica do esporte do Macapá ele meteu a mão no bolso vai meter um amarelo lá para o professor para o Miguel Serubi Saruque Seruca ele que está voltando de uma expulsão ô Miguel se comporta eu treinador fica pagando cururu aí para para a arbitrage tomou mais um amarelo se tomar o segundo vai ser expulso novamente é reincidente assim esse Miguel Seruca o português técnico do esporte clube Macapá e vai vencendo por um tento a zero vai sair o goleirão Ronaldo sai com os pés dá uma espetada ali no comando de ataque afastou a saga do Ipiranga Clube ali com o zagueirão Gustavo lá vem o Negranil vem com o Rafinha Rafinha abre para o Bruno lá no lado direito tentou uma espetada por ali dança bonito chega a saga do esporte clube Macapá para dominar ali com o zague com o Cássio Cássio domina manda no comando de ataque ali para o garotinho que é Juninho aliás para o Kaique chega Pedrão manda para o lado tem arremesso manual para a equipe do Azulino da Avenida Fábio está chegando ali o garotinho o Maurinho para o arremesso manual vem na dividida melhor para o Negranil do Bairro da Pena vem o Ipiranga Clube chegou o Maurinho tem falta marcada falta marcada para a equipe do Negranil do Bairro do Tên Rubi Tupinambá essas alturas do campeonato essas alturas do jogo um jogo bem equilibrado Ipiranga Clube vai levando essa vantagem mas há essa possibilidade do Esporte Clube Macapá empatar e até virar o jogo hein garoto é a equipe do Macapá ele procura empatar o jogo porque o placar não lhe interessa e a equipe e a equipe do Ipiranga procura o segundo gol o Ipiranga ele está indo com mais objetividade né em procura do segundo gol do que a equipe do do Macapá o Macapá quando ele vai ao ataque ele procura ele procura bastante ali os flancos os flancos tanto pelo lado direito pelo lado esquerdo ali mas não tem aquela referência ali na área ali para levar perigo para a defensiva da equipe do Ipiranga enquanto que o Ipiranga o Ipiranga quando vem ele vem com com uma movimentação ele vem ali com o Eli né e vem com o Rafinha e o Jefferson para ali na área e adianta também o Mário Godói e vem o Cauã e mais o Enzo ali entrando ali para dar opção que maravilha olha o torcedor está dizendo que o Macapá só se livra do rebaixamento se o São Paulo ganhar do Santana é isso aí mandar um abraço para o Roberto Carvalho Copa Verde ou Copa Norte tem que fortalecer o futebol do Norte do país é isso aí o torcedor sentindo falta do Copão da Amazônia e também da Copa Norte lá vem o azulino da Avenida FAB dominou patinou a bola sobrou ali para o Rafinha e Linhabe para o Bruno lá vem o Bruno pelo lado direito vem na velocidade o Bruno e desperta para o Enzo o homem no gol lá vem o Negranil domina prende ali o Jefferson ele volta ali na zaga central ali com o Gustavo Gustavo vai tocando bola com o Rafinha Rafinha no Bruno lá vem o Ipiranga Clube vem a Gruja da Torre devolve no cara garoto o Jefferson era só devolver que o Enzo vinha na bangela e ia na cara do gol hein Ruben é o Ipiranga agora se adiantou né empurrou aí os dois os dois laterais para dentro da defensiva da equipe do Macapá agora o Jefferson devia cumprimentar a tabelinha né empurrou também os seus dois meios é um doido você toca e recebe a movimentação ele precisava fazer o dois olho em cima do zagueiro da equipe do Macapá olha a bola dominada ali com o goleirão o Redson pegou o Redson já estamos com 37 minutos olha o Jefferson meteu a cabeça na bola vem na divina volta no Jefferson bota no chão garotinho com a perna esquerda ele domina ele prende sem muita habilidade melhor para o Enzo foi seguro largaram o Zazin e mandou no comando de ataque para o Gerer protegeu ali o Bruno a bola acabou dos braços ali do goleirão o Redson já restando a presença aqui do Aquino Silva o mestre Aquino grande mestre Aquino com a gente aqui o Mister grande zagueirão do clube Atlético Londrina restando a presença dele aqui na nossa cabine chega a saga do Esporte Clube Macapá lá vem o Azulino vai perdendo por 1 a 0 vem no domínio ali o Gerer foi derrubado falta marcada o Gerer vinha vinha que vinha ali pela intermediária pelo lado direito chegou o Mário Godói fez a falta falta marcada daí a chance do Azulino na Avenida Fábio na bola parada é uma mapazão se crê de 2024 bombando aí na sua telinha é isso aí galera vamos que vamos vamos nessa mandando um abraço aí pro Daniel Oliveira lá em Ferreira Gomes Roberto Dourado curtindo o melhor do futebol valeu Roberto Dourado obrigado pela moral obrigado pelo carinho diga lá Rubi um abraço pros meus amigos lá da equipe do El Salvador lá do bairro do Pepé de Socorro galera do El Salvador lá no bairro do Perreup lá no centro da capital tem falta marcada para o Esporte Clube Macapá tá chegando ali o camisa número 10 a fuar tá preparado ele cobrou cheio de veneno por ali o Felipe Fazendinha a bola foi embora branha de fundo pega bem na bola o garotinho ela foi embora branha de fundo é tiro de meta pra equipe do Ipiranga Clube é isso aí torcida brasileira o Germano Thiago Zeca me parece que o treinador do Macapé de hoje é irmão do Eide Figueira é mesmo é ó o Thiaguinho mandando um abraço pro Rubi Lota é isso aí torcida brasileira manda um abraço pra galera lá em Ferreira Gomes a galera mandou dizer que amanhã o Esporte é campeão em cima do Barbie amanhã tem decisão lá em Recife lá em Pernambuco diga lá Rubi é vamos mandar um abraço pro Neto Gomes né presidente da federação que tá nos assistindo valeu Netinho aquele abraço pro Netinho e pro Roberto Gomes pro Neto e pro Roberto Gomes estão curtindo com a gente aí o melhor do futebol show no canal da Faf TV subiu a zaga do Ipiranga ali com o Gustavo afastando o perigo Macapá pressiona a bola chega com a Fuá sumidaço do jogo ele tocou no Felipe aliás é o Gerê é habilidoso tocou na Fuá balançou tentou a finalização em cima dele estava o Bruno afastou o perigo olha a bola chegando com o Sassi veio na dividida a bola vai saindo pela linha de lado tem arremesso manual para a equipe do Ipiranga Clube futebol uma apanhense na próxima segunda-feira tem oratório e independente é isso Rubi? amanhã amanhã nós temos Santana e São Paulo e no domingo temos Santos e Trem e na segunda independente oratório que maravilha o Amapazão se crê de 2024 afunilando essa fase classificatória quatro equipes estarão classificadas para o quadrangular final duas ficarão no intermediário e duas cairão para a segunda divisão é a Série A e a Série B a Série B começa logo após a Série A se o São Paulo venceu o Santana o Macapá escapa da zona do rebaixamento vai chegar a saga do Esporte Clube Macapá chegando por ali o garotinho camisa número 3 o Felipe espetou no comando de ataque chegou ali o Pedrão grande Pedrão volta ali no goleiro o Redson Ipiranga vai vencendo 1 a 0 e o torcedor chegando e a bandinha não para de tocar aqui no meio do mundo lá vem o azulinho da Avenida FAB bola mandada para o Gerê disparou o Gerê por ali chegou o Mário Godoy o juiz está pegando mais uma falta do Mário Godoy além do sistema defensivo da equipe do Ipiranga Clube o Mário Godoy é aquele jogador que nós podemos chamar de cão de guarda está sempre protegendo e cobrindo a saga os alas os zagueiros é um jogador que ele tem uma boa saída de jogo ali é um jogador que faz a leitura do jogo muito bem ali marca muito bem e é bom na cobertura e sai para o jogo excepcional tem falta tem bola parada para o azulinho da Avenida FAB atenção torcedor fica ligado do lance goleiro Redson olha a bola saiu o Redson olha o contra golpe do Ipiranga Clube olha a mandana no comando de ataque ali por o Jefferson chegou a saga no Macapá tirou o Felipe o árbitro pegou falta do Felipe tem cartão amarelo cartão amarelo ali para o Zazí é isso aí para o Zazí ou para o Felipe falta para o Ipiranga Clube falta ali para cima do Jefferson está caído lá o atacante do Negranil do bairro do Trem sentindo o pavevel hein Rubi como é que fica a classificação com essa vitória do Ipiranga Clube parcial nesse momento Rubi é nesse momento permanece ali o Trem o Trem em primeiro o Independente em segundo aí o Oratório o Oratório ali em terceiro e o o Ipiranga vai a quarto vai a quarto e o caso permaneça esse placar o Ipiranga com essa vitória parcial vai a quantos pontos vai a 10 vai a 10 fica na quarta colocação vai a 10 que maravilha é isso aí ultrapassa a equipe do Santos e o Santos vai ter um trabalhão que vai ter que vencer o Trem é isso aí torcida brasileira se for em parte iguala também a 10 e nós vamos para o saldo de gols o Amapazão se afunilando Amapazão se crede essa reta está espetacular sensacional cada jogo é uma decisão lá vem o Mazulino bola espetada lá no lado ganhou a bola vai saindo para a linha de lado tem arremesso manual para a equipe do Ipiranga Clube para o Negranil do Bairro do Trem a paixão do Aquilo Silva grande Ipiranga Clube vários jogadores dispensados e o Ipiranga Clube vencendo o Macapá por um tento a zero vamos até temos 4 minutos de acréscimo vamos vamos até os 40 olha o Ipiranga Clube invadindo dominou chegou na hora certa está o Felipe Fazendinha e saiu com bola e tudo lá pelo lado esquerdo tem arremesso manual para a equipe do Negranil do Bairro do Trem para a Coruja da Torre o Negranil da Maria Helena da Maria Helena tem mais uma lateral ali para a equipe do Negranil do Bairro do Trem tem arremesso manual para a equipe do Ipiranga Clube a chapa está quente o Ipiranga vencendo vai a 10 volta novamente para o grupo dos 4 melhores colocados olha a bola sobrando para o Rafinha tentou a finalização ela foi embora para a linha de fundo Ipiranga Clube mais uma vez chegando ali na boca da botija hein Rubi é de novo ali o uma jogada ali pela frente da área como eu estou falando a equipe do Ipiranga ela está levando mais objetividade do que a equipe do Macapá o Macapá chega muito aqui na área da equipe do na defensiva da equipe do Ipiranga mas sem sem objetividade porque não tem uma referência na área olha a cartão amarelo ali para o Jefferson enquanto que a equipe do Ipiranga quando ela vem ela vem com o jogador surpresa que está nos surpreendendo muito muito bem e é o melhor jogador da partida que é que é o autor do gol que é o Enzo o Enzo ali ele vem na diagonal e vem ali sempre entrando ali por dentro ali e levando bastante perigo ali para a defensiva da equipe do Ipiranga Clube está se recuperando ali o Afuá depois da entrada do Jefferson camisa número 9 que recebeu cartão amarelo tem mais um amarelado no clássico entre Ipiranga Clube é o Jefferson olha subiu o Pedrão meteu a cabeça na bola escanteio tem escanteio o Pasolino da Avenida Fábio quem chega por ali o garotinho da placa número 8 é o Filipinho vai deixar para o Afuá capricha e Afuá a bateria aérea do Esporte Clube Macapau os dois zagueiros de área ali vamos para dentro da zona da Agrião olha a bola no primeiro pau passando defendeu o Redson que defesa pode ser a defesa do campeonato olha aí a bola escapou chegou ali bateu a queima roupa chutaço para a defesa do goleirão Redson que faz uma defesa ali no puro reflexo chegou ali finalizando o Maurinho e o Redson mandou para a linha de fundo Macapau pressiona tentativa de intermediária chegou por ali o Jefferson que agora está voltando para jogar de zagueiro lateral o Jefferson era atacante agora virou lateral esquerdo o Rubi essa belíssima jogada agora né do ataque da equipe do Macapau essa bola colocada na área ali o jogador Felipe Fazendinha do Macapau a bola veio deu quatro quatro de acréscimo a bola a bola veio o Felipe abriu as pernas ali e o 14 Jeremias balou essa bola de bate pronto ali e o goleiro Redson fez uma grande defesa é isso aí galera já estamos aí no último final no último minutos dos acréscimos 49 garoto vai terminar o espetáculo no primeiro tempo o professor Márcio Bastos vai pedir a bola professor pediu a bola encerrado a primeira parte do espetáculo nesse jogo maravilhoso buscando classificação para a próxima fase da competição o Macapau vai perdendo o Ipiranga Clube o Ipiranga vai ganhando no Macapau por um tenta zero o gol do garotinho Enzo com esse resultado Rubi o Ipiranga volta a ficar entre os quatro melhores colocados é verdade ele iguala ele iguala com oratório com quatro com quatro com dez pontos né dez pontos na tabela de classificação aí ele fica em quarto trem independente oratório Ipiranga Clube verdade o Santos que estava na quarta colocação com essa vitória do Ipiranga aí se permanecer cai para a quinta colocação se permanecer esse resultado o Santos vai ter que vencer o trem é isso aí se o Santos se ele empatar se ele empatar vai a dez também aí vai vai valer o critério de gols é isso né Rubi vai critério de gols é isso aí torcida brasileira pois então Rubi você pode ficar à vontade para você fazer sua análise aí da classificação e desses primeiros quarenta e nove minutos quarenta e cinco mais quatro de acréscimo vamos até os quarenta e nove minutos é Zeca o que nós vimos no primeiro tempo é a equipe do Macapá né é procurando procurando é o gol agredindo agredindo mais do que a equipe do 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 Ipiranga até o momento que o Ipiranga foi foi ao ataque e e fez o gol através do Enzo que até agora é o melhor jogador da partida o Enzo aparece ali como jogador surpresa chegando ali sempre ali na costa do do lateral esquerdo Zaz e a equipe do a equipe do Macapá ela ela agride ela ela tem bastante intensidade pelos lados ali mas ela não tem um jogador de ofício ali é pra ficar na área ali pra receber essas jogadas que vem pelos lados ali e com essa jogada vir pelos lados é precisa de adiantamento dos volantes é adiantamento ali dos dois alas pra poder levar perigo ali pra pra defensiva da equipe do Ipiranga mas as idas da equipe do 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 Macapá é poucos levaram perigo pra defensiva da equipe do Ipiranga o que levou o perigo foi esse último lance agora através através do do Jeremias que deu um balaço ali deu um balaço e o goleiro e o goleiro o Redson defendeu agora o Macapá teve a chance né de empatar o jogo nessa última jogada através desse lance aí é o Macapá já obteve mais escanteio do que a equipe do Ipiranga mas o Ipiranga quando ele vem ao ataque o Ipiranga ele vem com mais objetividade do que a equipe do Macapá por que eu digo objetividade porque ele vem quando ele vem ao ataque o Enzo o Enzo ele vem ali pelo lado direito ali ele entra numa diagonal ele entra numa diagonal ali que acaba deixando preocupado ali os volantes os volantes é Felipe Fazendinha e mais o e mais o o o o o Afuá ali e mais o o o o Kaique ali que estão ali naquele setor ali fechando ali por dentro ali porque o Macapá ele se encontra ali com duas linhas de quatro né que é o 442 mas esse 442 ali do Macapá ele está sendo ele está sendo muito prejudicial na defensiva na defensiva porque eles não estão eles não estão voltando para marcar não estão voltando para marcar eles estão eles estão eles estão voltando mas não estão se aproximando eles não estão chegando no momento certo quando a equipe do 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 Ipiranga vem vem um ataque entendeu por isso que você vê ali aquelas entradas ali do do camisa do camisa 14 Enzo e o o Cauã também entrando por ali o Mário Godói se adiantando e o Jefferson ali se movimentando ali entre aqueles zagueiros ali da equipe do da defensiva da equipe do Macapá e tem o Léo Carioca que se adianta também e isso leva perigo ali para para a defensiva da equipe do Macapá porque o Macapá se encontra ali com com no 442 mas esse 442 ali ele está sendo mais usado para para você atacar mas para defender ele está se perdendo ali na na marcação então já que o Macapá precisa do resultado então ele tem que sair um pouco ele tem que sair um pouco desse 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 esquema de jogo ali para ver se adianta mais ou põe mais mais dois jogadores lá no ataque ou sacrifica um pouco o meio ali para poder empatar o jogo enquanto que a equipe do Ipiranga o Ipiranga ali ele põe 3 zagueiros ali sabendo 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 que não tem não tem um jogador de ofício da equipe do Ipiranga da equipe do Macapá aqui entre os zagueiros eles põem 3 zagueiros ali e põem 5 no meio ali e se adiantam e chegam mais rápido lá no campo da equipe do Macapá ele se distribui muito mais lá apesar de do Ipiranga não ter levado muito perigo lá para para a defensiva da equipe do Macapá mas ele chegou com mais objetividade teve mais oportunidade de gol de ampliar de ampliar o placar do que a equipe do Macapá empatar o jogo então esperamos agora no segundo tempo que que os técnicos aí façam a leitura do jogo né e e traga o seu melhor para ou o Ipiranga ampliar o placar ou o Macapá empatar o jogo e virar o jogo então está mais difícil para o Macapá porque o Macapá ele vai ter que se expor muito mais ele vai ter que se doar mais vai ter que se entregar mais geralmente a equipe quando está quando está perdendo ela se entrega e tem que se doar muito mais então tem que ser mais ousado tem que ter mais audacioso para poder chegar lá no ataque adiantar mais esse time aqui se sacrificar desse esquema de jogo aí sair desse 4-4-2 ou para ir para 3-5-2 e a equipe do do Ipiranga lá vai se distribuir muito mais se distribuir muito mais ali na marcação ali e para ver um um segundo tempo ali melhor melhor a gente vê também que é um jogo aberto um jogo aberto que não vê um jogo de de muita marcação entendeu é um jogo ambas as equipes estão jogando limpo ali um jogo sem violência e é isso que o torcedor quer ver um jogo sem violência um jogo com gols é isso que nós vimos no primeiro tempo tchau tchau Amém. 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 Que maravilha, galera. Estamos de volta aí para mais um segundo tempo de jogo. Vamos para o segundo tempo de jogo. Ipiranga Clube, Esporte Clube Macapá, Mapazão, Sicredo e 2024. Ipiranga Clube vai vencendo o Esporte Clube Macapá por um tento a zero, gol do Enzo. Aos 24 minutos do primeiro. o tempo de jogo, tá tudo certinho trilou o apito ali o professor Márcio Baixo rolou a bola no tapete verde do Milton de Souza, correio zerão olha a bola tocada por ali com o Jefferson lá vem o Ipiranga Clube, bola mandada pra área subiu o Felipe, tirou a zaga do Macapá teve meio a bicicleta, o Ipiranga pega o rebote vai bater daí garoto arredondou ali pro Mário Godoy abriu no lado direito prendeu, segurou, vai lá no fundo olha o cruzamento do Bruno no segundo pau chegou o Sanderson mandando a bola pra linha de fundo tem escanteio começou bem o Negra Niu do Bairro do Trem é ofensivo agora pelos lados aqui procurando logo o segundo gol pra ampliar esse placar e segurar essa vaga é isso aí torcida brasileira o Amapazão se crá de 2024 o Mr. Raquino chegando aqui todo estiloso parceiro isso vai parar no rodapé hoje alô torcida do Bairro do Trem fica esperto lá vem o Negra Niu lá vem a Coruja da Torre tem pingadinha na área no primeiro, segundo pau defendeu, defendeu o goleiro furou, entrou e gol Enzo de novo Enzo de novo gol é do Negra Niu do Bairro do Trem Enzo é do Ipiranga Clube Enzo o garotinho da placa 14 o iluminado iluminado o Enzo olha no replay aí garotinho olha o Enzo com a 14 aí pegou a sobra e mandou pra dentro do coreto do goleirão o Ronaldo agora Ipiranga Clube 2 explode coração de felicidade Ipiranga Clube 2 Macapá 0 diga lá Rubi gol legal hein é como tinham falado anteriormente a equipe do Macapá ela tá no 4-4-2 ali tinha mais jogador do Macapá na área do que do Ipiranga mas sem marcação então tem que se aproximar do jogador não marcaram e o Enzo que não tem nada a ver empurrou mais uma vez iluminado pra dentro do gol tá sendo iluminado iluminado o Enzo e lá vem ele lá vem o Ipiranga Clube com o Cauã chegou a saga do Azulino tirou da zona da Agrião a bola vai sombrando ali no setor da meia cancha com o Léo Léo domina carrega prende ali o garotinho Rafinha vai tocando a bola ali com o Léo olha o Negranil lá vem Ipiranga linda jogada lá aberta lá pelo lado canhoto vai mandar no segundo pau olha o gol do Ipiranga pintando goleirão Ronaldo saiu lá no alto ali abafou na cabeça do Jefferson já mandou de um ataque olha o Macapá chegando aqui pelo lado canhoto vai no fundão ali o garotinho Kaique tenta o cruzamento o goleirão um redson tá bem um redson no gol ali fazendo um grande jogo hein Rubi Zeca gostaria de mandar um abraço aqui pro comercial Castro lá no Afuá e mandar um abraço também pra pras pessoas que estão aqui os amigos que estão aqui na na torcida do do Macapá né que é o o Tchuca Afuá o Gilmar Armazinho o Edu Ozeias Paulinho Castro e o Juninho quem vai sair para a entrada ali no camisa número 20 no Ipiranga Clube Rubi dá pra saber quem é esse número 20 no Ipiranga Clube aí Barata Barata vem aí Baratinha olha a bola dominada ali com o garotinho Felipe olha o Macapá tentando se safar tentando ir pro ataque o Ipiranga Clube fecha chegou ali o Jefferson bola dominada com o Jerem mandou mais uma no ataque furou o zagueirão escorregou olha o zagueirão Pedrão a bola acabou nos braços ali do goleirão Gerson do Redson tranquilão Redson vai ter mudança na equipe do Ipiranga Clube vem aí o placa número 20 dá pra identificar esse número 20 aí no negrinho do bairro do trem Robert Barata ah o Barata vem aí Barata com a camisa número 20 no lugar Rafinha do Rafinha Rafinha vai deixar o campo do jogo para a entrada do Barata sai Rafinha entra Baratinha vem mais um gol contra gol contra olha o gol olha o gol gol do Ipiranga Clube Maurinho contra Edu Negrani o Maurinho contra o Patrimônio vejam aí a jogada lançamento pra dentro da área vamos lá vamos conferir é o placa número 13 do Esporte Clube Macapau o Maurinho bateu contra o Patrimônio o Negranil agora tá folgadaço no jogo hein Rubi é tá com 3 a 0 10 pontos na tabela de classificação e não deve gols e não deve gols o saldo agora tá e vai mudar hein igualado vem aí já tem o número 20 aí o Barata e o 18 olha o Macapá checa a saga do Ipiranga Clube pra dominar tira Bruno tira mais uma escapando lá pelo lado o canhoto o Mário Godoy a bola sai pra linha de lado jogador do Esporte Clube Macapá choca ali com a placa da Cicred a nossa patrocinadora vem aí Barata camisa 20 na equipe do Ipiranga Clube quem saiu o Rubi Rafinha o Rafinha vai embora vem aí o Barata saiu o Rafinha vem o Baratinha vai sair o Jefferson também para a entrada do número 18 Tiaguinho vem aí Tiaguinho Barata e Tiaguinho tem sangue novo no Negroni do Bairro do Trem Rubi é pra pra melhorar já a oxigenação né apesar de ali tá com 10 minutos de jogo ali mas pra dar uma oxigenada ali no no ataque ali ali no setor também de meio campo ali e pra tentar ampliar esse placar aí e segurar melhor essa classificação agora Rubi o detalhe né eu sou meio detalhista no jogo passado na virada do Macapá o treinador era o era o auxiliar técnico né o Macapá fez o jogo bem tranquilo sensacional virou pra cima do adversário venceu por 3x1 venceu o Santos hoje com a volta do Miguel Seru é Seruga Serube Seruca o português é ele que tá na beira do campo ele é meio nervosinho ele já tomou cartão vermelho já tomou voltou de uma suspensão tomou o cartão amarelo no jogo aí passou uma insegurança pra equipe do Esporte Clube Macapá que vai perdendo por 3x0 vai se complicando na tabela de classificação né Rubi vai se complicando o Esporte Clube Macapá vai perdendo por 3x0 estava bem confortável na tabela de classificação depois daquela vitória de virada sobre o Santos por 3x1 e agora vai tomando de 3x0 vai frustrando a torcida do Azulino Avenida Fabi estava empolgadíssima com o Azulino lá do centro da cidade e mudou né vai tendo mudanças Rubi Rubi as suas anotações aqui Rubi vai anotando aqui quem entra quem sai vai ter mudança no Azulino Avenida Fabi vai sair o o Zazia Taíde e o João Afuá para a entrada de Cauê e Clebinho e sair no Azulino na Avenida Fabi o Ipiranga Clube está tranquilo o número 2 é o Cauê e o número 19 é o Clebinho maravilha galera Ipiranga 3x0 para cá é surpreendente para você Rubi eu acredito que não porque é a equipe a equipe do do Ipiranga é é uma equipe é que tem poder de reação né tem poder de reação mesmo com a a rescisão de contrato das estrelas isso que vem me surpreendendo vem me surpreendendo porque é essa essa quantidade de jogadores que foi foi rescindido o contrato aí e esses jogadores aí que entraram aí alguns jogadores vindo jogando e outros não mas estão ali jogando né estão jogando ali estão estão se doando estão se entregando e estão honrando honrando a camisa ali do Ipiranga e estão e estão dando um passo estão dando um passo para para a classificação da equipe do do Ipiranga maravilha galera vamos nessa olha o Ipiranga clube buscando o quarto gol a bola resvilou ali na zaga do azulino do Esporte Clube acaba tem escanteio tem escanteio para a equipe do Ipiranga clube quem sabe o Ipiranga possa chegar ao quarto gol Ipiranga 3 a 0 eu acredito já dizia Maria Helena eu acredito no negrinho do barulho ela vem a coruja goleirão Ronaldo foi lá no alto fez a defesa já botou a bola em movimentação chegou rasgando o lateral direito aliás o Camisa acho que está cedo acho que está cedo para fazer isso o Bruno 12 minutos de jogo ainda dá para ampliar o placar essa bola dava para segurar essa bola o lateral direito mandou lá na geral é melhor prevenir do que remediar olha a bola batida cheia de veneno a bola vai embora para o Ipiranga clube vai vencendo por 3 tentos a 0 o mestre Aquino sorriso largo de orelha a orelha o Aquino é pé quente garoto na primeira vez que ele veio ao estádio zerão no campeonato amapuaense 2024 além disso aí o Aquino já fez parte da diretoria diretoria lá do Ipiranga mas sempre lá está dando a sua está auxiliando lá entendeu sempre que é procurado lá pela diretoria lá sempre ele está auxiliando lá e contribuindo com a Aquino podcast e ele resolve a situação mais conhecido como Aquino podcast é isso aí garoto garoto é pé quente na cabine da Faf TV Ipiranga 3 a 0 vai classificando Ipiranga clube já está classificado esse placar já deixa o Ipiranga clube confortável não não ainda não porque ainda tem o jogo do Santos tem o jogo do Santos ainda tem o jogo ainda do do Oratório o Ipiranga clube enfrenta quem no seu último compromisso dentro da competição Rubi daqui a pouquinho a gente vai bater é o último jogo dele é o último do Ipiranga é o último do Ipiranga é a última rodada essa é a última rodada olha o Ipiranga para fazer o quarto saiu o goleirão Ronaldo já está parado o jogo Ezeca hoje está acontecendo o Macapá e Ipiranga amanhã é Santana e São Paulo aí no domingo tem Santos e Trem e na segunda depender de Oratório entendeu aí acabou a primeira fase aí vai os quatro classificados que maravilha o torcedor do Ipiranga Clube está falando aqui no chat foi só mandar embora que o Ipiranga Clube melhorou está falando mandar embora aqueles jogadores que estavam atuando não às vezes um elenco tem as 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 laranjas podres né eles costumam dizer na boleirada tem a a laranja podre então sabe eles procuram assim tem jogador que dá problema joga futebol mas tem jogador que que dá problema no elenco dá problema no elenco e acaba prejudicando o elenco todo então por aí você vê o Ipiranga sabe recidiu aí com sete seis jogadores aí e hoje está fazendo uma grande apresentação e está e está surtindo efeito olha o Macapá chegando na tentativa do Caí que a bola resvelou na saga do Ipiranga Clube mas eles colaboraram também né Rubi colaboraram sim o Pedra o Lukaku todos eles colaboraram para que o Ipiranga Clube esteja aí entre os quatro os melhores colocados com certeza Zeca são bons jogadores esse zagueiro esse zagueiro lá é um bom jogador o Pedra o Maurício é um bom jogador também o Lukaku mas o jogador para ser bom ele tem que ser completo ele tem que ser dentro e fora de campo tem que ser disciplinado tem que ser profissional entendeu no decorrer da competição na última rodada quem contratou o Lukaku Rubi Botafogo no decorrer da competição ou foi o Flamengo que contratou o Lukaku no decorrer da competição foi o Fluminense foi o Fluminense do Aquino que contratou o Lukaku deixa eu concluir no decorrer da competição no decorrer da competição aí os jogadores abandonam a equipe entendeu mas mas Deus é justo Deus é justo aí olha olha o que está acontecendo hoje olha a falta para o azulinho na Avenida Fábio lá vai o Sambatão defender o Radisson sensacional a cobrança ali do Sambatão e o Radisson espetacular lá vem o Ipiranga Clube vem na badela com o Cauã os caras estão olha ali que linda batida de bancada ali do garotinho camisa número 7 do Cauã e a linda defesa ali do goleiro Radisson é isso aí galera torcida brasileira lá vem o Macapá de longe Pedrão corta mais uma a bola dominada ali com o garotinho que é o Sanderson lá vem o Ipiranga Clube lá pelo lado canhoto ele domina ele prende ele segura vem tabelando vem tocando a bola lá pelo campo de defesa ali com o zagueirão Pedrão é o capitão da equipe do Negra Nil do Bairro do Trem a bola vai chegando com o Bruno vem na dividida a bola congerei a bola sai pra linha de lado arremesso manual pra equipe do Ipiranga Clube bola dominada ali com o Bruno mandou no comando de ataque não pode vacilar e a zaga não vai acabar a bola sombra ali no zedor da meia cancha ali do azulino da Avenida Fave com o Maurinho a bola sai pela linha de lado é arremesso manual pra equipe do Ipiranga Clube vai se dando bem a coruja da torre vai vencendo 3 a 0 esse placar é surpreendente ou é normal pra você Rubi? não é normal é normal pelo que a equipe do Ipiranga vem atuando a campanha são idênticas é idêntica é idêntica mas a gente vê o crescimento esse ano a gente vê que tá oscilando oscila tem momento que o Macapá jogou bem tem momento que jogou mal o Ipiranga a mesma coisa tem partida que jogou bem que jogou mal então futebol esse ano ele tá desse jeito aí tem momento que o jogador sente aí tem jogador que tem momento que o jogador vem pra campo joga melhor do que a partida anterior então futebol a cada partida a história é diferente então como tá sendo hoje o Macapá venceu o Santos venceu o Santos aí hoje vem diante do Ipiranga vem diante do Ipiranga e tá perdendo pro Ipiranga por 3 a 0 e lá vem a substituição que maravilha depois daquela treta toda de jogadores pedindo a rescisão de contratos jogadores sendo dispensados pelo Ipiranga Clube o Negranil do bairro do Trem ressurgindo das cinzas é isso aí né Rubi vencendo o Macapá por 3 tentos a 0 e vai mudar o Azulino da Avenida Fabi Rubi vai dar pra identificar quem entra quem sai aí no Azulino da Avenida Fabi é isso aí vai mudando o Leão Azul da Avenida Fabi o Juninho foi embora vai identificar Rubinho vamos identificar o Juninho foi embora vem aí o 22 no Ipiranga Clube vai sair o camisa número 7 vai embora o Cauã é Cauã o Cauê com a entrada do 22 dá pra identificar quem é o 22 aí no Ipiranga Clube Rubi do Ipiranga o 22 é o Guilherme o que entrou 22 Guilherme no Ipiranga Clube pra saída do Cauê lá vem o Negranil do Bairro do Trem a torcida do Bairro do Trem hoje o pagode vai até amanhecer no Bairro do Trem Rubi hoje o bicho vai pegar no Bairro do Trem Ipiranga Clube a torcida do Ipiranga Clube tava meia preocupada nesse jogo de hoje com essas rescisões de contrato enfim mas chegou ali o Pedrão pra resolver todas as paradas vai brigando vai dividindo tem jogo parado na dividida ali com o Zagueiro Pedrão diga lá garoto no Macapá no Macapá entrou entrou o 22 entrou o Ângelo também entrou o Enzo Zidane que maravilha o torcedor tá perguntando se o Ipiranga Clube é o clube que está com uniforme preto e azul é que o torcedor tá chamando esse do Ipiranga Clube é o roxo é o cara perguntando tá onde hein garoto é isso aí um abraço para todos os amigos do Amapá o Jailson Felipe tá lá em Belém do Pará o alvinegro é o azul é azul não é roxo o Alessandro tá dizendo em Branca Clube é é azul branco e preto tem lateral pro Esporte Clube Macapá tá chegando ali o Felipe batendo na bola ali pro garotinho que é Cássio vai girando é isso aí Zeca parabéns parabéns ao Arley Freitas né ele diz que o Mapazão tá bom demais ele tá lá em Belo Horizonte maravilha uma praça galera lá em BH olha a vacilada do Ronaldo que pichotado hein Ronaldo bom Ronaldo ali de zagueiro deveria jogar de zagueiro o Ronaldo bom jogador olha a bola espetada lá pro Kaique lá vem o azulino tentando descontar vai perdendo por um a zero vai no fundo tentou uma cavadinha por ali o juiz nem um bandeirinha foram na dele olha Zeca é tiro de meta o Antônio Pereira lá de Curitiba mandando um abraço ele tá ligado no jogo mandando um abraço lá pro Dieguinho curtindo com a gente aí o melhor da Faf TV no YouTube bombando nas redes sociais mandando um abraço aí pro Miguel lá em Manaus é isso aí Patinho tá torcendo pelo Macapá lá de Aracaju é isso aí Piranga Clube grande chance do Piranga Clube ele não desperdiçou as chances Piranga Clube 3 a 0 vai dando Coruja da Torre 23 23 minutos cravados no segundo tempo de jogo Ipiranga 3 Macapá 0 placar até um tanto surpreendente o Macapá vinha numa vinha numa sequência muito boa e o Ipiranga Clube depois dispensar alguns jogadores rescindir contratos dos estrelões das estrelas do Negranil colocou essa garotada que tava lá no banco de reserva contratou alguns jogadores e fez efeito deu efeito né maravilha vem vencendo vai vencendo o Esporte Clube Macapá 3 a 0 é o placar e tem bola parada ali pro Negranil do bairro do trem mandando um abraço aqui em Madri Madri Madrid aonde é esse Madrid aonde é esse Madrid olha o Macapá tentando mais uma estocada a bola sai pela linha de lado mandar um abraço pro Miguel lá em Manaus lá na capital amazonense olha o Macapá safando e piranga clube no abafa lá pelo lado pelo lado esquerdo mandar um abraço pro Antônio Pereira está lá em Curita lá em Curitiba na capital do Paraná galera lá no Paraná curtindo a Faf TV o canal da Faf TV no YouTube é uma mapazão se crede rubi 25 minutos 25 minutos de jogo dá tempo do Macapá empatar e virar esse jogo eu acredito que está difícil está difícil pelo pelo que o o Ipiranga está se apresentando né está bem organizado bem fechado ali bem determinado ali ele fecha ali agora ele está com uma linha de 5 ali agora lá atrás entendeu ele recompõe recompõe muito rápido ali e acaba e acaba dificultando ali agora para para a equipe do Macapá olha o Ipiranga clube tentando mais uma estocada tentando contra golpear por ali o goleirão Ronaldo de Líbero sai jogando com o zagueirão Felipe domina Felipe Felipe não foi num ataque hoje Felipe não pôde atacar hoje como o esquema tático mudou do esporte Clube Macapá né Rubi é a impressão que eu tenho porque é de colocou agora agora que está com esse placar aí ele está 3 a 0 né ele permanece com o 3 zagueiro ali e adiantou 5 ali para no meio ali e adiantou mais a gente para correr atrás do prejuízo enquanto que enquanto isso o Ipiranga ele vai vai à procura de mais gols aqui porque ele sabe que ele precisa de gols é isso aí torcida brasileira o Amapazão se crê de 2024 Gerê domina Gerê é a Fafi TV bombando aí na sua telinha o canal da alegria o canal da emoção lá vem o Esporte Clube Macapá vem dominando vem brigando vem tocando a bola vem se aproximando ali com o Afuá vai na grande área chegou Pedrão a bola resvela ali na zaga do Ipiranga Clube vai embora para o Nenevundo tem escanteio chegando ali o Placa 22 no Esporte Clube Macapá acabou de entrar né Rubi Macapá é o Ângelo é o Ângelo cobrou o Curutinho vai mandar na zona da Grião demorou demais tentou a caneta chega a zaga do Ipiranga Clube para se safar por ali o Macapá pressiona a bola sai é linha de lado lateral bola para a equipe da Coruja da Torre para o Negranil do Bairro do Trem a Mapazão tem amanhã a Mapazão Robi sim amanhã amanhã é Santana e São Paulo amanhã é o jogo dos desesperados né garoto Santana e São Paulo amanhã o jogo já estão rebaixados o São Paulo e o Santana o São Paulo está rebaixado praticamente rebaixado e o Santana tem chance o Santana vencendo o Macapá é rebaixado se o Santana ganhar o Macapá entra na zona do rebaixamento zona não é rebaixado 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 é seu último jogo do Macapá também todo mundo é a última rodada é o último jogo do Macapá é o último jogo do Ipiranga Clube com esse resultado Ipiranga Clube vai ficando entre os quatro vai ficando entre os quatro colocado é isso Rubi sim e o Macapá né se o São Paulo venceu o Santana é isso Rubi não eu só estou perguntando aqui tá eu estou ligado sim beleza que maravilha galera vamos nessa tem mudança mudou quem que mudou quem entrou quem saiu Rubi ainda não entrou não eu só estou fazendo uma pergunta como é que está a classificação para atualizar os torcedores que estão perguntando aqui beleza vai entrar aí o camisa 21 na equipe do Ipiranga Clube vem aí o Piratinha e o 16 quem é vem aí o Zeus e o Pirata o Zeus vem com a camisa 21 e o Pirata vem com a 16 é isso Rubi sim que maravilha 14 do 21 vai mudando o Negra Anil do Bairro do Trem a bandinha dá uma parada tem bola parada o placa número 22 ali no Ipiranga Clube para fazer a cobrança é o Guilherme vai mudando o Negra Anil do Bairro do Trem vai vencendo para o 3 a 0 olha o Zeus aí saindo aí cometeu dois gols é isso aí vai saindo o Enzo entrou o Pirata agora o Enzo vai embora aplaudido pela torcida dois gols dois gols do Ipiranga Clube dois gols do Enzo com essa vitória o Ipiranga Clube vai ficando entre os quatro melhores colocados dentro da tabela de classificação para fazer o quadrangular final vem aí vai mudar o Macapá vem aí o camisa número 9 mas agora que vão colocar o 9 está 3 a 0 3 a 0 aí vão colocar o 9 agora precisando da vitória que eu estava 1 a 0 poderia ter colocado o 9 eu sempre fui é o Gustavo né Sávio 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 é o Sávio Sávio e sai o 11 Kaique foi embora o Kaique entrou o Sávio é isso aí Rubi sim isso mesmo e o Sávio vai para lá para dentro da zona da Grilhão ajudar na marcação tem bola parada é o Rafinha que manda olha o gol do Ipiranga para fora o Pirata meteu a cabeça na bola ela passou ali com muito perigo a bola resvelou ali no Sanderson e o Pirata meteu a cabeça na bola por muito pouco Ipiranga não chega ao quarto gol aí dominando o Negranil do Bairro do Trem vai ganhando 32 minutos 32 se safa ali o Xerê volta ali no goleirão o Ronaldo Ronaldo domina 3 a 0 para o Ipiranga Clube bola mandada no ataque chega o zagueirão Bruno chega o ala direita Bruno manda para o lado a lateral bola para a equipe do Esporte Clube Macapá bola dominada ali com Felipe Felipe vai dominando vai abrindo lá no lado direito lá vem o Esporte Clube Macapá vem com a Fuá domina a Fuá olha o contra golpe do Ipiranga Clube está parado o jogo jogo marcado falta do Pirata ali hein Rubi olha aí Zeca quem manda um abraço para nós é o Eudonor de Freitas Lobato Júnior Lobato que maravilha manda um abraço lá para o Fernandinho lá de Belém do Pará como é o nome do cara Eudonor de Freitas Lobato está lá em Belém do Pará Belém do Pará a capital da Mangueira mandar um abraço lá para o Fernandinho chupa que a manga é doce grande Fernandinho lá no bairro do Pacoval lá vem o azulinho da Avenida Fábio lá vem o Esporte Clube Macapá vai perdendo 3 a 0 33 furou o zagueiro aí chega o lateral direito o Bruno mandou no comando olha onde está o goleiro Ronaldo goleirão Ronaldo ali no círculo central do meio de campo já dominou tentou escapar por ali o Kaique chega o lateral o Bruno manda a bola para o Aninha de lado a bola chega com o Felipe Felipe toca no Cássio é um azulinho da Avenida Fábio tentando descontar mandou para dentro da grande área passou por todo mundo tabelinha dominou ele o gol pintou bateu da Fandão Radisson espetacular o goleiro Radisson na minha humilde opinião o Radisson o melhor goleiro é o melhor jogador em campo pelo que ele fez balaço do Ângelo o Ângelo bateu e o goleirão Radisson espetacular sensacional no primeiro tempo ele também fez uma defesa espetacular sensacional e agora novamente o Radisson mais um chute a queima-roupa e ele no reflexo espetacular sensacional a bola saindo para a linha de fundo desse escanteio para a equipe do Azulino da Avenida Fábio vai no Abafa 34 34 minutos estamos chegando estamos chegando estamos chegando aos 35 minutos é o segundo tempo de jogo Ipiranga 3 a 0 se sabe por ali o Zagueirão Pedrão vem tabelando olha o Pirata vacilou perdeu o Azulino tenta descontar abre aqui no lado o canhão do por Jerela vem Jere dominou bateu defendeu o Radisson mais uma linda defesa ali do goleirão do Negronil do Bairro do Trem olha a defesa que ele fez e ele acabou de fazer mais uma linda defesa o Macapá pressiona e o goleirão o Radisson segura a onda bola mandada na interior da grande era vai sobrando ali com o Baratinho que é barata ele dominou tem gente olha o Pirata está aberto toca no Pirata lá vem o Piratinha dominou limpou ganhou se enroscou por ali chegou a saga do Ipiranga ali a bola já espetada ali no comando de ataque lá pelo lado chega rasgando cadê o goleirão é escanteio para o Ipiranga clube para a equipe do Esporte Clube Macapá jogo bom sensacional o Rubi o Ipiranga vai ganhando 3 a 0 o Macapá vem com tudo para cima ainda dá tempo de igualar esse placar aí o Rubi há essa possibilidade garoto 36 minutos segundo tempo olha a bola chutada Redson sensacional goleirão Redson já está na minha seleção esse goleiro você pode ver quando entrou o camisa o número 9 do Macapá o Sávio quando entrou o Sávio aí começou a ter mais um centroavante de ofício de presença na área e leva bastante perigo agora para a defensiva da equipe do Ipiranga olha o Pedrão dominando tocando ali no Piratinha reina dividida bola feia que esse número 20 aí é o Barata vai tocando bola equipe do Esporte Clube Macapá quem é o número 20 no Macapá aí Rubi só para mim 20 no Macapá é o Arthur que maravilha obrigado aí valeu lá vem o Macapá a bola vem dominada ali com o garotinho que é Calvão aliás ali o garoto da camisa número 7 que era o Sávio o Ipiranga balançou gigou bonito a galera gostou vem o Neguadinho vem na dividida e ganha a equipe do Esporte Clube Macapá vem vem o Gustavo tocou tentou a tabelinha tá parado o jogo falta a marcada Rubi é a equipe do 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 Macapá ela demorou a a colocar um jogador de ofício ali na frente que é o o número 9 né que é o o Sávio então o Sávio ali a gente observou que em outras partidas ele entrou aí sempre ele permaneceu ali lutou jogador que briga ali na frente e agora ele tá entrou aí tá brigando ali pra ver se se diminui esse placar que maravilha olha o torcedor dizendo que o o Redson se transformou no Buffon grande Redson é isso aí restando a presença aí e olhando aqui da cabine passando ali o grande centroavante do Ipiranga Clube nosso centroavante Jasson olha a cobrança ela passa com muito perigo tem escanteio o Redson mandou mais uma pro escanteio olha a cabeçada na marca penal ela vai embora pra linha de fundo testada do Cauã o Sanderson meteu a cabeça na bola ali aliás o camisa Cauã camisa número 7 aliás era o camisa 7 o Sanderson que perdeu uma grande oportunidade na cabeçada a bola foi embora pra linha de fundo tiro de meta ali pra equipe do Ipiranga Clube goleirão o Redson ali pra fazer a cobrança vai levar amarelo ali o Redson por que esse amarelo Rubi? devido tá retardando o jogo né retardando o jogo já que tá com com placar aí seguro aí tá procurando aí segurar o jogo uma vez o professor Savino chegou próximo da gente falou olha para com essa pupunhagem de vocês aí ele chamava pupunhagem quando a gente tava enrolando tá pupunhando aí olha cartão amarelo pra ti foi assim que o professor Márcio Bastos falou ali pro goleirão Redson tá me enrolando aí garoto tomou cartão amarelo goleirão do Ipiranga Clube Rubi se você fosse escolher qual o melhor jogador em campo nesse momento aí quem você escolheria aí no momento nesse clássico sensacional Ipiranga 3 a 0 eu eu fico com o Enzo né o Enzo que fez os dois gols ali pra fico com o Enzo ali que segurou o placar ali que entrou muito bem na partida ali no lugar do do Batata entendeu jogador que fez a diferença ali fazia leitura muito boa ali quando ia o ataque ali entrava ali nas costas dos volantes ali como entrava também na costa ali dos laterais ali mas pra mim eu fico apesar de ele ter saído do jogo mas eu fico ele que maravilha galera olha o Enzo escolhido pelo Rubi Lotto o melhor jogador em campo lá vem o Azulino goleirão Ronaldo de Líbero vai vacilar aí Ronaldo sensacional de zagueiro ali o zagueirão o Ronaldo tabelando ali opa você entende avaliando no Ronaldo além de Líbero recepcionar o goleiro fez uma linda jogada e na sua opinião pra mim é o melhor jogador em campo vou escolher o craque do jogo primeiro goleiro o Redson Redson é um apesar do Enzo ter feito os gols dois gols pelo Ibiranga mas o Redson segurou a peteca aqui atrás parceiro não deixou a bola entrar fez defesas sensacionais chutes a queima-roupa ele foi espetacular no reflexo apesar dos gols do Enzo o Enzo merece todo o respeito com certeza mas o Redson com certeza foi o grande responsável segurou a onda né ele segurou a onda ali o goleirão o Redson espetacular na minha opinião na minha humilde opinião e na sua torcedora aí quem foi o melhor jogador o torcedor está dizendo que o Redson foi o bufom no gol do Ibiranga Clube você concorda Rubi que o Redson se transformou no cara no jogo sim sim ele no momento que foi que foi acionado né que ele foi acionado sempre ele defendeu ali segurou que não saísse o gol do Macapá 42 42 minutos o torcedor do bairro hoje tem muito pagode no bairro do trem hoje tem acabou que maravilha é isso aí torcida brasileira o melhor do futebol show lá vem o Esporte Clube Macapá tentando descontar quem sabe agora chega a saga do Negranil tira da zona de perigo a bola vai seguindo olha onde está o Felipe chegou o zagueirão Pedrão mandou mais uma para o Nivuno desse canteio para a equipe do Ipiranga do Esporte Clube Macapá Ipiranga 3 a 0 o Macapá vai no abafo Ipiranga Clube se fecha olha a bola com Sanderson ele toca no Gerê manda na área tira a saga da equipe do Ipiranga Clube volta no Gerê o Ipiranga Clube o Esporte Clube Macapá abafando vai para cima tentando descontar se acontece um gol agora do Esporte Clube Macapá o jogo a chapa esquenta de ver né Rubi é apesar de estar com 44 minutos ali mas não vai alterar muita coisa não 44 no segundo tempo já subiu a plaquinha lá vai o cara da plaquinha quantos minutos já cresce Rubi calcula aí garoto eu acredito que vai 5 5 minutos vamos ver vamos lá vamos lá vamos ver eu digo que é 4 Rubi vamos lá 20 20 20 na aposta só tem 10 cadê os meus 10 só tem 10 eu só tenho 10 vai vai hoje vai sair o cachê da Faf TV garoto hoje sai o cachê lá vem o azulino lá vem o leão da Avenida Fábio lá pelo lado direito dominou aprofundou vai tentar a linha de fundo xingou para lá xingou para cá toca mais atrás bota na zona da gri olha a cabeçada vai embora para a linha de fundo sete minutos de acréscimo vamos até os 52 vamos até os 52 minuto 45 é muito acréscimo para esse segundo tempo aí Rubi porque teve paralisações aí com o jogador contundido jogador que se bateu em campo ali e substituições né no momento de substituições ali eu acho que está é justo apesar de eu ter dado cinco minutos ali mas mas sete está dentro do do esperado placar é justo Rubi justíssimo justíssimo pelo que o Ipiranga veio veio fazer em campo veio se apresentar pela doação pela entrega pela organização pela determinação né foi mais inteligente foi mais objetivo do que a equipe do do Macapá olha o Gerê dominou defendeu o Radisson espetacular olha o Gerê vai cortar o zagueiro vai bater lá no cantinho e o Radisson com a pontinha dos dedos com a mão esquerda mandou para esse canteio olha que lindo vai lá Radisson na cabeçada na trave o Felipe meteu a cabeça lá na trave goleiro bom além de ser um bom goleiro tem que ter sorte hoje é a noite do Radisson espetacular olha o Ipiranga Clube tem falta marcada veja lá a jogada olha a cabeçada ali do Felipe aliás a cabeçada do Cássio a bola pegou na trave direita ali do goleirão o Radisson sensacional o goleirão do Esporte Clube Macapá nós tivéssemos aqui essa chance de premiar um jogador hoje o prêmio seria por Radisson com certeza além de pegar as bolas dificílimas a bola tem sorte também o Enzo aproveitou a oportunidade aproveitou a oportunidade e o Enzo se destacou ali quando a equipe do Macapá foi o ataque ali e procurou empatar o jogo fazer fazer outros gols ali e ele acabou defendendo a bola e fazendo excelente defesa ali que vai gratificando que vai dando a vitória à equipe do Ipiranga que maravilha o torcedor dizendo que o Radisson é goleiro para a seleção brasileira é goleiro de seleção é isso aí é o Marcos Pagone tá tirando tudo esse goleiro Radisson espetacular até bola na trave ele tem sorte que maravilha o nome do goleiro é Radisson é isso aí é o Radisson espetacular goleiro da equipe do Ipiranga Clube que hoje tá sensacional é a grande figura do jogo ele é o Enzo o autor dos dois gols da equipe do Ipiranga Clube teve um gol contra do Esporte Clube Macapá 48 minutos 48 minutos segundo tempo já nos acréscimos vai dando o Negranil do barulho do trem a galera dá coruja na tora e vibrando a bandinha não para olha o contra-cop do Ipiranga Clube quem sabe agora o quarto gol o goleiro saiu chegou o Zaguelão Felipe mandou para a linha de lado aliás foi o Zazi que mandou o camisa número 5 aliás o Cássio chegou na cobertura mandando a bola para o Nian de fundo aliás para o Nian de lado mas antes havia parado o jogo ali o hábito da partida para atendimento meio dos jogadores já exausto no campo de jogo o camisa 11 da equipe do Ipiranga Clube ali o Eli sentindo câimbras jogo na sua reta final 49 9 faltando 3 minutos para o encerramento do espetáculo tem jogador que não aguenta mais ali Rubi você já passou por essa situação Rubi de ter que continuar no campo de jogo pelo desgaste já o desgaste físico ali já a entrega doação ali e não é possível mais fazer substituição então aí o jogador já prepara a banheira do gelo né parceiro e a arbitragem Rubi como é que está a arbitragem está gostando da arbitragem ali do professor Márcio Basto do trio de arbitragem com certeza a arbitragem não comprometeram não comprometeram se apresentaram muito bem sempre no lance ali e como eu costumo dizer que para ter uma boa arbitragem tem que ter os jogadores tem que contribuir também então foi um jogo aberto um jogo sem violência ambas as equipes vieram para campo para apresentar um bom futebol um jogo aberto ali sem violência então está de parabéns os árbitros ali próximo do lance tantos os bandeiras também deram impedimento no momento certo ali no momento que estava correto então o árbitro ele estando presente ali no lance ali não deixando carregar o jogo ali aí o jogo começa a fluir e com certeza a torcida vai gostar como gostou desse jogo de hoje aqui então só temos que agradecer que maravilha galera é isso aí torcida brasileira cadê meus parceiros foram embora eles foram lá no plano B vamos lá no plano B estou bem vamos lá no plano B olha olha o gol olha o gol da Travi que coisa linda sensacional o chute olha aí você pegou bonito na bola fez um efeito quando o árbitro trila o apito quem foi esse cara aí camisa camisa número 20 do Ipiranga clube barata barata meu chapa você foi espetacular sensacional é fim de jogo no Milton de Souza Correia o Ipiranga clube volta ficar entre os quatro melhores colocados na competição Ipiranga 3 a 0 sensacional ninguém esperava esse resultado mas o placar é justo hein Rubito Binambá é verdade pelo que a proposta que o o Ipiranga apresentou hoje pela entrega pela doação é pelo esquema de jogo que foi montado é pela objetividade né pela objetividade e veio veio com com o objetivo de vencer e tirar o saldo adverso né que era o saldo negativo e com esses três gols esses três gols ele fica ali agora na entre os quatro dos quatro classificados ali apesar de de ter jogos ainda é amanhã domingo e segunda feira mas a equipe do Ipiranga se apresentou fez o seu dever de casa precisava precisava da vitória e conseguiu a vitória agora vai torcer ali pra pra que tenha pra que tenha é pra cá que não venha ser prejudicial a você então agora o Ipiranga que tava com sete pontos passou a dez pontos passou a dez pontos e o saldo que era negativo de três passou agora a não ter saldo ele não tem sabe não tem saldo nem positivo nem negativo então agora vamos esperar as próximas partidas aqui o Santana e São Paulo né amanhã tem Santana e São Paulo o Santana e São Paulo e no domingo tem Santos e Trem o Santos é pra permanecer é ali na classificação ele tem que pra não depender ele tem que vencer que maravilha tem que vencer agora Ruben ele tem que vencer o Trem tem que vencer o Trem Santos e Trem no domingo Santos e Trem no domingo porque o Santos ele tem nove pontos se for empate com o Trem é se for empate ele vai a dez ele vai a dez ele vai a dez ele segura a vaga que maravilha ele segura a vaga pelo saldo de gols saldo de gol que ele tem um saldo de gol positivo e o Ipiranga não tem saldo Ipiranga não tem saldo então um empate do Santos com o Trem o empate do Santos com o Trem o Santos vai a dez pontos aí iguala iguala Ipiranga com dez Oratório com dez e Santos com dez e o Santos se classifica com pelo saldo de gols porque o Ipiranga não tem saldo de gols que maravilha Ruben olha agradecer o troucedor falando aí que o camisa número vinte do Ipiranga Clube do Esporte do Ipiranga Clube deveria esse gol seria gol que o Pelé não fez lá do meio de campo que chutaço sensacional e o cara pedindo para convidar os narradores da Chico Noé e também da Praça da Conceição para vir dar uma canja aqui na Faf TV combina aí a galera o microfone está aberto para todo mundo aí primeiro critério do empate não é o número de vitórias é isso aí Santana nesse caso pode escapar do Z2 e ganhar que maravilha se faz esse gol era um gol busca vamos chegar no final de nossa transmissão agradecer a sua audiência agradecer a sua participação o canal da Faf TV volta aí amanhã amanhã Santana em São Paulo grande clássico do Vutebol Mapanhense e a gente vai agradecendo aí sua audiência muito obrigado pela audiência a gente se encontra por aí galera valeu